e aí rapaziada a gente finaliza o áudio aqui kitzinho fixa slim dianteira sistema fixa padrão na traseira tá porque a altura social também nesse carro aparenta muito a dianteira ser mais alta que a que a traseira por causa da curva da caixa de roda tá vai ser pintado esse carro vai mudar a cor proprietária vai fazer alteração o clio do léo voltou aqui pra gente aqui que está com vazamento na roda traseira a gente vai dar uma uma checada que deu o que tá acontecendo a gente vai tá fazendo a instalação para finalizar aqui das mangueiras prensadas fazer porta-mala é fazer a instalação das mangueiras prensadas fazer o porta-mala é longarina e retrabalho dos paralamas dianteiro e trazer e aqui tá o polo do eric lá de jundiaí direto de jundiaí a gente vai fazer toda a pintura interna desse carro no tom caramelo esse carro tem agregado corrigido ponta de eixo amortecedores reduzidos é sensacional para vocês terem noção altura do carro ficou escapamento costa no chão a frente falta um pelinho prazer a coisa mínima porque o cara que fez o levantamento de agregado esse carro fez errado o carro determinados lugares até encosta ó aqui mesmo já encostou tá vendo tisão top 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 com ponta de eixo coisa mais linda a gente vai tá fazendo a instalação pra ele de forma adequada que está instalado errado tirando os vazamentos e fazer a pintura interna o felipe tá fazendo aqui o polimento do uno a pintura com tinta pu tá bem grossa mas ele já fez o lixamento tá tirando todas as imperfeições ó aqui se vocês verem dá pra ver que tá um pouquinho grossa pintura mas o teto que já foi lixado também aqui já tá fosca que já tá começando a puxar o brilho a lateral zinho aqui ó já tá bem melhor é que foi pintado de forma muito grossa pintura então alguns lugares não vai voltar aí galera o cliozinho aqui ó tava com vazamento tá na roda traseira aqui do lado do motorista problema era no nipple tá referente aquela roda tava com problema a gente trocou solucionou o problema de uma forma rápida tá agora a gente vai fazer a audi funcionar ali que tá sem bateria o proprietário já tá vindo buscar tá na hora que ele chegar aqui vou deixar ele dar uma volta vou filmar o carro andando para vocês e vamos ver qual que é a resposta dele aí que que ele achou do serviço certo galera acompanha o vídeo aí dá uma olhada a gente já começou a desmontar fazer a instalação das mangueiras prensadas fala galera sejam mais uma vez bem vindos ao canal rapaziada a gente vai hoje lá pra castor suspensões de novo mais um carrinho para a gente montar aí o fox do moisés focinho bonitinho com as rodinhas 17 da bmw vou mostrar pra vocês esse carro aí a hora que a gente der início no processo tá mas acompanha o vídeo aí da viagem vou filmar um pouquinho pra vocês lá dos carros olha onde a gente tá mais uma vez na castor suspensões protótipo que eles têm de amostra da do funcionamento da suspensão do deles né é muito top muito top um Vamos lá. Deslocar o telescópio para baixo. Olha o pneuzão zero para derreter. Já deram uma caçada. Esse aqui já sofreu uma lambida. Igual ele. Esse é top. A interna no carro é zero demais. Ele quebrou bem aqui onde vai a rosca. Não consegue. No mínimo ele montou. Provavelmente ele deixou frouxo. É louco. Não tem noção das coisas não. Mais uma vez mostrando para vocês aqui esse carro. Esse carro é sensacional. Pelo amor de Deus. Esse carro é muito lindo. Acabamos de finalizar agora. Fizemos a parte elétrica do compressor, do pressotato. Fizemos a instalação da mangueira prensada. O sistema inteiro com a mangueira prensada. Filtro de alta pressão. Reposicionamos o compressor. A gente fez a madeirinha para entrar prensada. Para não ficar com folga nenhuma. Agora é só pôr no chão e fazer os testes. E aí galerinha. Estamos de volta. A gente já desmontou as peças do polo. O polinho preto lá. Agora a gente vai começar a fazer a pintura interna. A gente já desmontou. A gente vai dar início no processo. Vou mostrar para vocês lá que está tudo desmontado. O gol já está finalizado. Polinho todo desmontado. A última parte do processo vai ser a parte de pintura dos bancos. E a pintura do painel principal do carro. Então acompanha o vídeo aí. Eu vou mostrar para vocês agora o início da... A gente acabou de passar agora aqui ó. O selador em algumas partes. A gente vai aplicar o selador agora. Na parte do console central. Vamos dar uma limpadinha também antes né. E vim com a tinta. Aí galera ó. Estamos de volta. Com o serviço aqui do polo do Eric. A gente já pintou a parte dos forros. Um foquezinho aqui. A gente vai montar um kitzinho ar. Um MK3 ali no fundo. A gente vai fazer um trampinho de porta-mala. Mas isso aí vai ser um projetinho aí. Meio secreto. A gente já pintou todas as partes internas. Mas falta só a parte do painel. Tá? Aqui a gente já deu a primeira demão. A gente vai esperar secar bem. Para ver se vai ficar alguma imperfeição. Para a gente poder dar uma segunda demão. Tá? Acompanhe o vídeo aí que vocês vão curtir. Que vai ficar top esse polo aí. Beleza? E aí galera. Tamo de volta. Vou mostrar para vocês como que tá ficando aqui o polinho hein. Ó. Os bancos traseiros. É os únicos que faltam montar. Ó. Dianteiro a gente já montou. Console central que a gente importou para ele. Tá? Com um descansa braço. A coifinha ali do câmbio ele vai ter que trocar. Que tá rasgada. Aqui a gente tá pintando. Miolo central. O cliente que já trouxe desmontado. Tá? Aí aqui na parte da suspensão. A gente sanou um vazamento que tava lá. Tá? Se a suspensão não foi a gente que instalou. Foi o cliente que instalou numa outra empresa. Tá? Só que tava com vazamentos. Algumas coisas erradas. Então a gente. Fez uma mangueira prensada. Do cilindro. E revedou. Tá? A saída. Fez a mangueira prensada. Para ele ligando no regulador de pressão. Do regulador para o bloco. E a gente colocou uma válvula de retenção. Aqui para ele. Tá? Que aí quando calhar de vazar. As bolsas não abaixam. Certo? Só falta isso. Para finalizar. Sanar ali aquele problema. Montar. Os bancos traseiros. E entregar o carro. Certo galera? Ficou top demais. Vou fazer uma limpezinha. Vou fazer uma limpezinha no sistema de válvulas para ele. E vai ficar. Pelo. Certo? Dá uma olhadinha agora aí. Como é que ficou. O carro com os bancos. A gente finalizou agora a interna do polo aqui. Ficou top demais. Agora. A questão aqui é manter limpo. Que é mais difícil. E aí. 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 Parte aí do polo Agora durante o dia Mais tranquilo finalizar E é isso aí galera Se você gostou Deixa aquele like da hora Se inscreve no canal Considera aí clicar no sininho Pra receber todas as notificações de vídeo E bora pro próximo vídeo que é Do Fox Mais um carrinho aí que a gente fez A suspensão a ar E eu vou mostrar pra vocês aí o resultado